E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. A defesa tá armada, a defesa tá armada, mas ela tá furada, por isso que a zaga só joga a raiz trancada, eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima, da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima. Não importa, vai pra cima, só que cê tá ligado que eu aumento o clima, cê vai pra cima enquanto te otário, eu não te tacho, que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo. O Big Mike tá em baixo, né, eu não é underground, por isso que agora eu falo nesse round, realmente eu tô em baixo, porque eu sou MC, no dia que eu tiver em baixo, você também vai cair. Demorou você ao Zé Mané, então cê vai descer lá em baixo pra puxar meu pé, eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara, e quando cê puxar cê vai tomar pica na cara. Pode dar pica na minha cara, isso pode ser, esse cara aqui é sem o de fazer, quer pica na minha cara, pode ser, porque ele quer fazer com o pé, nunca falava, não pode fazer. Aí, aí, aham. Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer, eu só respondi o que cê veio me dizer. Vai tomar o pé sim, porque a disciplina só não toma a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima. A peita tá cheia de quadradinho, eu vi o logotipo, também ouvi seu rap, percebi que seu fã tá jogando no Minecraft. Não é isso não, meu mano, adiante, tá cheio de quadradinho, que a conexão com o funk não é não, em sério, eu melhoro a situação. Daqui eu corto pro funk, encosta no meu pião, encosta no meu pião, que eu tô na situação, um salve pra Zona Sul, que é o passinho do Magrão. É só com o ESP, e siga que rima longe não vai dar pra você. O passinho do Magrão é o mando que é muito maneiro, uma fala com o WM, a frente é o do Rio de Janeiro, né não? E bota, eu faço o rap na viela, te amassa e vou mandando o passinho do menor da favela. O Rio de Janeiro é o brilho, meu parceiro sem se esconde, eu dou beijinho no ombro que o recalque passa longe. Cê falou que eu sou recalcado, mas eu boto o pé, pra todo que derdeu, eu vou fazer beijar meu pé. Enquanto eu faço no spike, cê é muito fraco, não tem por que ter recalque. Salve Tiago, veitura, que eu trago no argumento, tô de ventes, que eu sou tiga, o chute é de trezentos. E agora eu trago aqui na moral, não é pique bem, cê veste pra mim e paga o pique pão. Aê, cê paga o meu carrinho, aqui eu faço, por isso eu pego o mar que na sua mente eu embarazo. É pique pão, é pica pau, esse malo é brincadeira, mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira. Aê, eu não sei ver, pode avisar o mandão do cabelo vermelho. Aê, o meu parceiro, eu falo pra tu, Rio de Janeiro, é o cote do jaca, nós é o cote do urubu. Aê, viva o madeiro, se liga na moral, se o rap é mal, vida é essa indústria mental. Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta, com essa rima carnista os urubus ficaram em volta. Aê, cê quer o vento, eu sou capaz, sua rima é um lixo e pra nada satisfaz. Os urubus ficam em volta, da hora na improvisação, que nós é colitiano e o timão nota o meigão. Aê, 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 aê. E bota horas numa final que tem que ser bem pesada, porque até agora, mano, vi vários mano chegando rimando. Eu não arrumei nada, mas na sua cara onde eu desenrolo, porque eu chego tranquilo e não perco o foco. Cê tá ciente qual que é da pista, se vim pra na minha, mano, eu te capoto. Eu vou pra na sua, eu sou da rua, cê sabe bem que a verdade é no ícrua. Meu mano, eu mato esse oponente, ele falou, deu um sorriso no dente, você tá aqui na minha frente. Você falou que não arrumou nada aí, olha a bagunça que eu fiz na sua mente. Não sei bagunça nenhuma na minha mente, porque agora eu tô ponelinho onde. Enquanto cê acha que tá com a bagunça, cê sabe qual pita lá vai sentir da zona norte. Voltando pra fazer o que pode, e você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não, a bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com fé do que é da zona norte, aí meu mano, o Nel te arregaça. Cê é da zona sul que é muito mais forte, vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça. Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida, mano, pode crer. Até agora cê não arrumou nada, então eu quero ser homem pra você fazer. Tá, você vai de aí, o bagulho acontece porque você é codro e no fim das contas lá pra zona norte do Rio você não volta. Só volta um post e um salve, parceiro. Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. Ah, de rimar você botou marrão, depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando um salve, virou apresentador de televisão. Vai, tá ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Posso até ir lá no programa, mas os caras mandam improviso e fazerem o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada. Cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa, domingo, ou conversa com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Aí meu malu, cê ficou no pé. Improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar. Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias seguintes eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final. E também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar eu passar da final? A final já é a final. Eu tô na linha de chegada. Aê! Você não entendeu? Por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salve pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo com o rei na sua barriga. Realmente, você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. E agora eu vou só pra você, tá ligado meu parceiro, que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista, eu sou um caminhão na contrarão. Você era um caminhão na contramão, mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo, e já pulei obstáculos maiores do que esse. Olha! Você não sabe mentir, eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista, e o ouro tá no meu peito. Devorou parceiro, mas você tá ligado que você falou, que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte, você vem na cara da zona norte, e fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim, porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse, vai perder pro plato. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Eu tô focado no passado, eu tô focado na surra aqui, eu vou te dar hoje. Demorou, eles são focado no passado, porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado, e não vê o problema que tá na tua frente. Aê! Vou te bater, você vai passar sufoco, vai ter que apanhar pra prender, que a sua vitória não é mérito pros outros. Minha vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim, porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto. Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo. Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve, na rima não desenvolve, te mata os seus arresolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco, menos inveja me acerta. Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano, como que aqui eu vou tá te invejando. Sem maldade você não usar o resolve, você nunca resolve. Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala revolve. Caralho, cê repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagunho, tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou te explicar em cima da batida. Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 pera que eu vou te bater, não sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o pra não tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência, como que eu não tô ganhando nada. Eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. Ficando sempre feiti a minha arte de fazer tri. Agora você vai ter que entender, porque agora eu explano o Brasil. Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça, por isso eu te bato no trio. Mas eu vou te bater, tá ligado que abaixa sua autoestima. Já começou inventando desculpa, falando que faz tempo que você não rima. Demorou, então agora você perde pro prado, porque você já tá meio atrasado. Faz tempo que você não rima, faz tempo que você tá despreparado. Mas eu porque eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima, é que eu não tô despreparado. Eu sinto em frente, eu não mandei melhor rima, só pra você entender. E agora você tá ligado ao combate, então você pode ficar bem tranquilo, aventa seu nível que vem o fatality. Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima. Então agora eu vou gostar pra você, porque você tá atrasado. Enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os ulus não tem é passado. E não tinha passado, só com essa que é uma parada, tudo que eu tinha passado, o meu progresso nem lá na sua cara. Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado ao combate, e toda vez que eu piso na batalha, faço grito e me desgravo. Você falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida, você joga e eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. Você sabe que você vai perder, se vai na batida, eu posso, e agora eu apareço você. Tira ou hipopar, e sem controvérsia, se é na resposta ou no ataque, se você buscar sem ideia. Você sabe como é, só sente o baque, que os não sinta alcatéia, se quer ser o lion, então fica tranquilão e calma. Só duas, é da experiência terminar, pra você ter mais quatro versos, e eu te quebrar na onde eu pise, é meu universo, só pra você entender, você se atrapalha, isso é pra relevar os coro, que eu te entregava no largo da batalha. Aê! Dá um mil reais! Aê, caralho! Vamo, porra, vamo! O jogo é sujo e não admite falha, só ganhou de mim uma vez, e nem foi no largo da batalha. Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo, que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda, com certeza essa é a parada. Não foi no largo, mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você me ver, agora você me passa, e se eu abuminar, Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar, porque depois ela vai embora, que eu vim pra te tirar. Você acha que você é bom, mas não tem nem como negar, me ganhou numa final, com seus amigos pra passar. mentira, só pra você me ver, que mais um pão, e na sua vez... Vamo, vamo, vamo! Só pra você entenderem, agora não é mais um pão, e naquele dia eu prestigiei o pocket show, até porque você já se enfrenta, ganhei você usando a camisa do seu grupo, Fogo Alfavela. Eu fui fazer um pocket, cantei minha mix tempo inteira, ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira. Cala sua boca, que você só falou besteira, ganhou minha penta depois da batalha, que antes você nunca ia tê-la. Até porque, você sabe, pode pá, se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar, só que você tem que entender, que o rap é forte, você entregou ela, muito obrigado, mas tá perdendo, atitudes nobre. Vamo, vamo, ganhou porque as suas, eu também não vejo que é nada disso, pra mim mano, você tá falando, e tá faltando com seu compromisso, porque sua cima é bem à sua bora, você precisa até ter uma ajuda, olhou na cara, zoou minha lata, já viu sua cara, que é de tartaruga, eu não falei, sempre bravo, tu acha que eu bravo, tu acha que tem manha, só que eu tenho fé, fechado em improviso, e com a minha fé grande, eu aprendi a mover montanha. Ô implication, eu farei isso com a sua dupla, e esse papo agora, você vem manter, pode vir na linha, que eu vou bater na sua cara, Cê não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bisca nele Se a carabusa serviu, o boot vai servir também Ei, 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 aham, ei, ei, aham 3, 2, 1, RIMA Ele falou que mandou rima pra minha dupla E eu vou assistir também Olha, mano, que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar E a do que ele se deu, vou fazer tu se deu em dobro É por isso que na minha frente, mano, eu tenho uma neta De puta e de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado, meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mentir, não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa Ei, ei, ei A camisa dele é limpa e a minha tá cinza de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, já falo no besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e amendece o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Eu tô falando papo reto Eu já tô primeiro, eu sou cuzão Eu já tô falando papo reto 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 Eu já tô falando papo reto